A adesão é simples, basta procurar a praça de atendimento da prefeitura com os documentos pessoais das 9 da manhã e 6 da tarde. Hoje a procura foi grande, com um tempo de espera de pelo menos meia hora. Amanhã a previsão é de ainda mais pessoas buscando refinanciamento das dívidas com o município. Se o caso for de débito tributário, objeto de ação executiva, os pagamentos deverão ser precedidos de recolhimento de custos e honorários, mediante apresentação de recibo comprovante da quitação. No caso de pagamento à vista, desconto de 100% dos juros e multas. No pagamento parcelado, entrada de 30% do total, com desconto integral de juros moratórios e multa, e pagamento do restante em até 10 parcelas, desta vez com desconto de 80% sobre juros e multas.